Olá, meu nome é Sidney Neitzke, sou graduado em Sistemas de Informação, docente na Rede Senac, professor de Informática há mais de 20 anos. Pessoal, dando sequência no seu curso aqui de Microsoft Excel, o seguinte, o que a gente vai fazer agora aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar já, a gente já metemos na massa, vou colocar aqui 12, 2, por exemplo, e agora aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cálculo, nós vamos fazer 12 por 2, vamos multiplicar o 12 por 2, vamos somar o 12 com 2, vamos subtrair o 12 com 2, enfim, todos os operadores matemáticos aqui mais utilizados. Então, como eu coloquei número, ficou à direita, como nós vimos na aula anterior, que ele entende como sendo número. Estou aqui na célula D3, está aqui o endereço da célula, então como é que eu faço para fazer, por exemplo, uma multiplicação? Olha só, regra, regra, ok? Toda fórmula no Excel começa com sinal de igual, se você não iniciar com sinal de igual, não vai funcionar. Se eu colocar, por exemplo, 12 mais 2, dá enter, ele ficou à esquerda, ele é um caracter, ele é um texto por conta do mais. Então, ele entendeu como se fosse a palavra João, Maria ali, como eu falei para vocês na última aula ali, ok? Então, não dá. Então, como eu quero fazer um cálculo, sinal de igual, vira a regra a partir de agora, tá? Para você, sempre sinal de igual. Ele acionou a barra de fórmulas aqui em cima, não aparecia desta forma aqui. E o seguinte, ó, 12, então, mais 2, ok? Quanto? Dei enter, 14. Já colocou o resultado para a gente aqui, ó, 14, 12 mais 2, 14. Agora eu vou fazer, então, de novo, sinal de igual. Então, vou fazer 12 menos o 2. Enter, 10. Vejam que eu dei o enter para confirmar, mas eu poderia também ter clicado fora, tá? Se você for sobre a célula, aqui na barra de fórmulas, ele mostra qual foi a fórmula utilizada para chegarmos neste resultado. Ó, ok? Então, agora vamos fazer o multiplicação. Então, igual, 12 vezes o asterisco, vezes 2, tá? 12 vezes 2, enter, ou clico fora, 24. Vamos lá, igual, 12. Agora eu vou fazer o divisão. O divisão é a barra de divisão, essa barrinha aqui, tá? Barra para a direita, ok? 12 dividido por 2, 6, né? Sinal de igual, agora eu vou fazer a potência. Para fazer elevada a potência, o chapéuzinho, tá? O circunflexo, então vamos lá. 12, chapéuzinho, eu dei barra de espaço porque ele é um acento, né? Como ele é um acento, então você teria que colocar aqui para aparecer uma vogal, ok? Mas como eu não quero ele como acento, dou barra de espaço para aparecer, 2. Dou um enter. Então, 12 elevado na potência 2, 12 vezes 12, né? 144. Então, aqui está. Eu peguei os dois números como referência aqui. Aqui está, então, 12 mais 2, 12 menos 2, 12 vezes 2. 12 dividido por 2, 12 na potência 2, né? Então, são os mais utilizados, ok? Claro que o Excel tem todas as fórmulas que você precisar, ok? A gente vai ver as mais utilizadas, mas aqui dentro dos operadores matemáticos, esses aqui são os mais utilizados, ok? Então, daqui está. Deu certinho? Deu certinho, perfeito, tá? Então, ele mostrou aqui o resultado, certo? Agora, o que eu quero dizer para vocês, além de explicar os operadores matemáticos, então, que aqui foi utilizado o mais, opa, desculpa, o mais para adição. Aqui foi o menos para subtração. Aqui foi a barra para divisão. Deixa eu, a barra aqui é diferente, tá? Se eu não entrar aqui, ele aciona as teclas lá em cima. Eu dei dois cliques aqui para editar, ó. Vendo? Ele aparece o cursor piscando. A barra para divisão. Então, ok. Opa. Não, desculpa, aqui é a multiplicação, aqui é o vezes. Aqui é a barra para divisão. Barra para divisão. E aqui o chapéuzinho para potência. Eu vou selecionar isso aqui, ó. Eu vou centralizar aqui no meio da célula, para a gente entender melhor, ok? Então, esses aqui foram os operadores matemáticos utilizados aqui, ó. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, que esta forma que eu fiz aqui não é a forma correta. No Excel, não. Eu apenas expliquei para vocês, para você aí, como você fazer, então, utilizando, né, uma fórmula simples aqui, sinal de igual, para você entender que as fórmulas começam assim. Só que é o seguinte, dentro de uma planilha aqui no Excel, você vai ter valores, você vai ter informações, resultados, né, onde você vai, então, trabalhar esses números, ok? Ok. Só que digamos que agora, sei lá, alguém copiou esses dados de uma planilha e copiou errado, não é 12. Digamos que ele copiou errado, era 17, o 12 era muito parecido com o 2, muito parecido com o 7, um 7. Então, ó, você teria que fazer tudo novamente, esses cálculos aqui, ó. Teria que fazer agora 17 mais 2, teria que fazer de novo 17 menos 2, ó, não é? Fazer de novamente. Por quê? Porque você pegou o número. Então, qual que é a forma certa de fazer, professor? A certa, a forma correta de fazer é a gente pegar a célula, não o número. Como assim? Vamos lá, de novo. Igual. Vamos lá, então. Então, eu vou pegar aqui, ó. Ao invés de fazer, então, 17 mais 2, eu vou clicar na célula que tem o 17, que é a célula B3, ó. Ou seja, igual o conteúdo da B3 mais o quê? Mais o conteúdo da B5. Então, se a gente ficou igual, B3 mais B5, não é dessa forma que você tem que ler, tá? Você tem que entender que é, não é B3 mais B5, que vai dar B7? Não. É B7, B8? Por favor, né, Sidney? É assim, ó. É o conteúdo da célula B3 mais o conteúdo da célula B5, ok? Vou dar um Enter. Deu quanto? Deu 19. Ó, 19, não está certo? 17 mais 2, né? Quanto que é 17 mais 2? 19. Então, eu venho para baixo, a mesma coisa, ó. Igual. Ah, mas eu posso inverter? Posso fazer esse aqui pelo de cima? Não, porque a gente quer fazer esse menos esse, não esse menos aquele, né? Dependendo do que você for fazer, não tem problema. Tipo, aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, este menos este, e der Enter, ele deu negativo, né? Porque vai ficar negativo o número. 2 menos 17, menos 15, mas não é isso que eu quero, ok? Eu quero o quê? Eu quero esta menos esta. Você tem que seguir a fórmula correta, ok? Aí está. Igual. Não posso esquecer o sinal de igual. Então, vamos lá. Agora eu quero esta, ok? Multiplicado por esta. Aí está. Sinal de igual. Agora eu quero esta dividido por esta. Ou seja, o conteúdo de B3, que nesse caso é 17, dividido pelo conteúdo de B5, que nesse caso é o 2. Enter. Ok? E por última potência aqui, ó. Então, eu quero o quê? Eu quero 17 elevado na potência 2. Ok? 17 vezes 17, 2, 8, 9. Se você vier aqui assim, ó. Ó. Onde está o 17? Ah, não. Mas, espera aí. Eu voltei lá. Então, isso aqui você apagou. Isso aqui totalmente inválido. Não vale mais nada. Ok? Qual que é a diferença aqui, ó. Então, ah, não. Ele foi copiar lá e aqui também não era 2. Então, como era muito parecido, também era 7. Aqui que vem a mágica, ó. Você troca aqui. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Nos resultados. Ele trocou automaticamente. Por quê? Porque você usou o conteúdo da célula. Então, não interessa o conteúdo que está aqui. Se é 17, se é 100, se é 500, se é 1. Ele vai sempre atualizar a fórmula aqui automaticamente, tá? Então, esta aqui é a forma correta de se fazer. Uma fórmula. Aqui é uma fórmula básica, simplesinha. Mas, mesmo uma fórmula mais elaborada, você sempre vai usar a célula. Ou seja, o conteúdo que está nela. Não exatamente o valor dela. Ok? Certo? Então, isto aqui é importante a gente saber de início. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Para você entender, então, os operadores matemáticos e a forma correta de se montar aqui uma formulazinha. Ok? Então, é isso aí. Na próxima aula nós continuamos. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.